Bom sucesso. Oferecimento. Sadia. Crefisa oferece Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. Uma vitória gigante no Estádio Monumental de Lima. O Flamengo conquista pela segunda vez a taça Libertadores. Simboliza esse grito que estava aprisionado no peito. Foram 38 anos desde o último título. O rubro negro venceu o River Plate de virada com dois gols em 13 minutos no finalzinho da partida de tirar o fôlego. Gabriel Pompinola. Olha o Gabigol. Empata. Gabigol. Gabigol. Gabigol foi o grande herói dessa vitória histórica. Nossos repórteres mostram os destaques de um jogo cheio de lances dramáticos. E a força de milhões de torcedores do rubro negro que empurraram o time de norte a sul do Brasil. Veja também fragmentos de olhos chegam ao norte do estado do Rio. As táticas para vencer o nervosismo na véspera de um dos maiores vestibulares do país. E ainda a repercussão da morte do apresentador Gugu Liberato nos Estados Unidos. Ele morreu depois de sofrer uma queda em casa na Flórida. Gugu comandou programas de muito sucesso e era conhecido pela alegria e pelo grande carisma. Amigos, colegas de diversas emissoras e artistas falaram da importância do comunicador da TV brasileira. O contribuinte é com muito sentimento o que eu falo aqui. A partir de agora, no Jornal Nacional. Jornal Nacional. Hoje com Giovanni Spinuti, do Maranhão, e Aline Aguiar, de Minas Gerais. O Flamengo comemora neste sábado uma vitória histórica. Numa partida emocionante, cheia de lances dramáticos, o rubro negro venceu de virado o River Plate da Argentina e conquistou o bicampeonato da Libertadores. Foram dois gols de Gabigol já no finzinho do jogo, que foi de tirar o fôlego. Então, vamos até Lima, no Peru, onde está o Luiz Roberto, que narrou essa partida. Luiz Roberto, uma boa noite para você. Que jogaço, hein? Ah, Giovanni, que jogaço. Viva o Maranhão. Aline, salve Minas Gerais.